Música Olá, boa noite pra você. O BATV desse sábado começa falando dos prédios abandonados que são motivo de preocupação e estão causando muito medo aos moradores de Ilhéus. Por causa da situação de abandono dos locais onde antes funcionavam órgãos públicos, a população está tendo que mudar a rotina. Olhando assim até vimos beleza, mas se a gente levar todo o cenário em consideração, a imagem é esta, a de completo abandono. Neste prédio funcionou por muito tempo o Hospital e Maternidade Santa Isabel, fechado há 17 anos. Seu Edvaldo passa por aqui todos os dias e diz que é impossível não lembrar da época em que serviços de saúde eram oferecidos aqui. Eu tive um acidente de dia 2 de maio, 13, todo engessado. Fiquei aqui no hospital aqui, 5 e 6 dias, o atendimento aqui era bom demais. O Hospital e Maternidade Santa Isabel foi desapropriado em 2014. De lá pra cá, muitas polêmicas envolveram o prédio que nunca foi reaproveitado. Na época, falou-se em trazer pra cá órgãos públicos que funcionavam em imóveis alugados. Mas também foi algo que não saiu do papel. Hoje, o único objetivo deste prédio é causar medo e insegurança pra população. Há 23 anos, o taxista Adalberto trabalha neste ponto que fica em frente ao prédio abandonado. A jornada de trabalho, que poderia se prolongar ao longo da noite, precisa ser encerrada antes do dia cair. Hoje aqui é um lugar que serviu de abrigo para os delinquentes, os viciados, aqueles que são desocupados. E como se trata de um prédio abandonado, é muito escuro aqui pra se trabalhar à noite, né? É deserto, então a gente não trabalha, só trabalha até 17h30 ou 18h. Outro perigo também encontramos bem em frente à Praça Cairu, no centro de Ilhéus. Era nesse prédio onde funcionava o Ministério do Trabalho. Hoje, a estrutura está caindo aos pedaços. Na parte de dentro, a placa do órgão está jogada em meio ao mato e o lixo. Ainda tem até pastas e muitos documentos. Isso aqui é uma casa que pode ter até vagabundos pela noite também, para acertar o pessoal. Pelo potencial turístico de Ilhéus, isso não deveria estar assim. Deveria os governantes tomar providências cabíveis. Torcemos pra isso. Essa não é a primeira vez que o assunto é tratado em nossos telejornais. Já estivemos aqui em julho do ano passado e no início desse ano. Mas até hoje, nenhuma providência foi tomada. Bartolomeu é cliente desse barzinho bem ao lado do prédio. Ele disse que as noites de quarta-feira eram sagradas aqui. Mas o perigo mudou os hábitos de todo mundo. A rotina aqui mudou depois que começou a haver a depredação do prédio e também o convívio de pessoas estranhas. A gente ficava aqui nas quartas-feiras assistindo futebol até tarde. E depois que esse pessoal começou a frequentar aqui, a gente não se sente mais seguro. Em nota, a Superintendência Regional do Trabalho, na Bahia, disse que já foi aberto o processo administrativo para anexar projetos de requalificação do prédio e que o imóvel será recuperado para uso do Ministério da Economia. Mas não disse quando essa recuperação será feita. Tentamos também falar com a comercial Recôncavo de Combustível Limitada, empresa que arrematou o prédio onde funcionava o Hospital Imaternidade Santa Isabel, mas não tivemos retorno. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Ilhéus informou que o município vai notificar a empresa e caso ela não cumpra a notificação, vai isolar a área e atribuir os custos do serviço ao cadastro de imobiliários do proprietário do imóvel. Então, vamos lá.